Olá, periquita aqui sem defesa nenhuma. Bora fazer essa periquita coçar pra caramba. Ai, que coceira, que coceira aqui na periquita. Meu Deus, vou tomar esse comprimido aqui pra ver se melhora. Vai, 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 vai. Vai, vai embora, candidias. Vai, 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 vai. Acho que o Fuconassol já foi embora. Vamos lá, galera, vamos lá. De novo, vamos lá. Coceira voltou, quase não melhorou. Vou tomar logo é dois comprimidos aqui pra ver se melhora de uma vez. Ô, ô, candidias, de novo. Vai, 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 vai. Vai embora, vai, vai, vai. Não aguento mais. O Fuconassol foi embora de novo. Acho que ia dar pra gente agir de novo. Vamos lá, galera. Agora a gente já criou até resistência contra você. Vai, 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 vai. A gente vai agir aqui. O Fuconassol voltou de novo. Dessa vez o médico me passou esses suplementos vitamínicos, esses polivitamínicos. Melhorava a imunidade. Vamos ver se aqui vai dar jeito. Vai ficar todo mundo quietinho aí, ó. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo quietinho aí. Vai. Vai subir ninguém. Vaza. Vai embora. Vai ficar todo mundo quietinho. Obrigado.